O evento reúne profissionais ligados a diversos setores do ramo metal mecânico para discutir a questão da segurança dos trabalhadores no setor que mais cresce em todo o país. Representa um avanço, porque nunca se reuniu tanto o auditor fiscal junto do Ministério do Trabalho numa palestra sobre segurança e medicina do trabalho. Quais são os principais problemas que os trabalhadores enfrentam hoje com essa questão de segurança? Um dos maiores problemas que nós encontramos hoje é a montagem da Comissão Interna de Prevenção do Trabalho que não está se fazendo, não está se montando as empresas, estão ignorando essa parte. E nós queremos vir, trazemos fiscais, fazer esse seminário para que as empresas sejam orientadas pelo caso patronal, que a CIPA é importante dentro da empresa, ela é importante para evitar os acidentes e que elas não escondam os acidentes e não façam uma CATE quando é preciso, entendeu? Porque tem muita gente escondendo os acidentes para que não apareça a CATE, entendeu? Para dar instabilidade de emprego para o trabalhador. A gente percebeu um grande número de mulheres na plateia do seminário, elas realmente também tomam conta desse setor metal? Nós temos empresárias e temos RH. Temos técnicos de segurança, que são mulheres também, e RH, o pessoal dos escritórios que vieram mais, entendeu? Era para atingir a CIPA, mas houve um problema que a gente não quer comentar, porque nós pegamos um último dia de folha de pagamento e complicou. Só que nós tivemos que pegar o palestrante da sexta-feira, tinha que ser só agora, senão não tinha direito. O evento busca, além do compartilhamento de informações, encontrar soluções que melhorem as condições de trabalho no setor, que, de acordo com o superintendente do Ministério do Trabalho em Santa Catarina, aumentam significativamente. O Ministério do Trabalho tem uma preocupação muito grande com as questões de saúde e segurança do trabalhador. Foi em Chapecó, nos idos de 2008, um seminário como esse, que foi assinado a NR36, dois frigoríficos, em maio de 2013, pelo ministro Manuel Dias, então que realmente teve sucesso e teve a finalização que foi importante para os trabalhadores. Seminário sempre tem que ser estimulado por nós, porque ali sempre trazem grandes soluções. E o problema de saúde e segurança do trabalhador, principalmente também no setor metal-mecânico, é muito importante, porque é um setor muito atingido por acidentes do trabalho. E nossos auditores, cada vez mais, eles estão mais efetivos em termos de fiscalização nesse setor. E agora, com esse seminário, nós temos certeza que muitas decisões de um setor vão ser tomadas e uma aproximação maior nossa também com a Previdência Social, porque os números realmente são alarmantes. O presidente do Sindicato das Indústrias do Setor fala sobre a importância do seminário e da responsabilidade compartilhada para a segurança dos trabalhadores. Esse é um momento de busca de informações. Nós representamos o Sindicato das Indústrias do Setor Eletro Metal-mecânico e eu afirmo que nenhuma empresa quer que seu funcionário sofra acidentes. Todas as empresas primam pela segurança dos seus trabalhadores. Mas há necessidade de atualização, de busca de novas informações e principalmente, que é o foco deste seminário, a participação dos gerentes de RHs, dos cipeiros e dos próprios gestores empresariais, a fim de terem mecanismos para estimular cada vez mais o envolvimento de seus trabalhadores com a causa da prevenção de acidentes. O acidente, o próprio nome diz, é um acidente, ele pode ocorrer, o que deve se buscar? Minimizar. Como que se minimiza esses eventos? Com o uso dos equipamentos de prevenção de acidentes, com a utilização de mecanismos de proteção em equipamentos, com a utilização de formas que evitem danos ergonômicos e por aí afora. E este é o momento de se buscar essas informações. É em seminários como esse que as pessoas, os trabalhadores vão ter o embasamento para a busca dessa minimização dos acidentes de trabalho. Essa responsabilidade, ela precisa ser compartilhada, tanto por patrão como pelo próprio trabalhador. Exato, exato. Como eu citei, as empresas, elas primam pela segurança. Podem existir falhas? Podem. Podem ocorrer. Isso não tem como negar. Mas o que se faz? O trabalho contínuo. Mas sem o engajamento do trabalhador nesta causa também, não vai resolver. O empreendedor, ele pode fornecer todos os EPIs, pode colocar todo e qualquer sistema de proteção em seus equipamentos, mas se o trabalhador não estiver preocupado, não estiver engajado neste fim que é evitar acidentes, não há o que fazer. Bem, Gustavo, o que é que vai tratar a sua palestra nesse primeiro seminário que está sendo realizado aqui em Chapéu? Bom, a minha palestra vai tratar do assunto especialmente de salubridade, é um assunto muito importante, porque envolve a questão financeira ao trabalhador, especialmente porque envolve a questão das medidas de controle que serão necessárias, a preservação da saúde de todos. A ideia principal é tentar apresentar para os trabalhadores e os empresários presentes a necessidade de redução de medidas de controle efetivas, capazes de proteger os empregados. Em Santa Catarina, no país como um todo, esse número elevado de questão de acidentes de trabalho é uma área de periculosidade? É, sem dúvida. O setor metalúrgico, o metal mecânico, ele é de muito interesse para a gente, porque os riscos são elevados. Há uma série de fatores de risco presentes na atividade que têm que ser controlados da melhor maneira possível. O esquisito, a NR15 também vem para auxiliar? Sem dúvida, porque ela estabelece alguns parâmetros de controle para a gente, além de estabelecer a obrigatoriedade do empregador recompensar o trabalhador, no caso da exposição, algum perigo, ela ainda traz também alguns parâmetros quantitativos que possibilitam que a gente estabeleça se o controle é efetivo ou não.